Hoje, o assunto desse programinha é um quadrinho indicado a Wisner, sim, Wisner 2017, que é a Batgirl do Renascimento DC. Ela foi indicada na categoria Melhor Publicação para Adolescentes de 13 a 17 anos e... Perdeu, perdeu, perdeu para Garoto Esquilo, mas tava lá na lista, tava lá. Essa fase da Batgirl, ela é escrita pela Hope Larson, que é uma quadrinista que eu não tinha lido nada até aqui, porque, na verdade, essa fase é o primeiro trabalho mainstream dela, ela tem alguns outros trabalhos autorais, e eu só sabia que ela era ex-esposa do Brian Lee O'Malley, que é o cara lá do Scott Pilgrim. E os desenhos são do brasileiro Rafael Albuquerque, que, a princípio, não ia aceitar o convite, ele disse que, quando ofereceram para ele, ele falou que não achava que era muito a cara dele, a Batgirl, mas ele acabou se interessando pelo projeto por duas razões. Primeiro que os roteiros são da Hope Larson, e ele gosta do trabalho autoral da roteirista, e segundo que ele leu a fase anterior, lá do Cameron Stewart e da Bob Star, e acabou se interessando pela personagem. Aqui na trama, a Batgirl resolve passar suas férias no Japão, na verdade, ela tá meio que viajando pelo mundo, e o objetivo principal dela, justamente, no Japão, é encontrar uma velhinha chamada Morcego da Fruta, que é uma super-heroína de 104 anos, que ela, enfim, quer entrevistar para ter uma noção, né, afinal, um super-herói não dura tanto tempo. Só que, no meio disso, ela acaba descobrindo uma conspiração envolvendo uma vilã chamada a Professora. Esse é um gibi, assim, bem adolescente. Tu consegue ver essa pegada teen. Por exemplo, quando tu vai descobrir qual é a motivação da professora, e qual é o grande mistério por trás da investigação da Batgirl, é adolescente, é uma trama adolescente. Ao mesmo tempo, também, a Bárbara Gordon acaba tendo um afer com um amigo de infância que ela encontra no Japão. E, na verdade, isso me incomodou um pouco, sabe? Tipo, ela encontra o cara no meio do Japão, num hostel, do nada, e ele é um, tipo, um grande amigo de infância. E, ao mesmo tempo, o cara tem algum tipo de problema, porque ele não consegue reconhecer a Bárbara quando ela tá com a máscara da Batgirl. Tipo, não faz sentido isso. Mas, beleza, coincidências acontecem, só que essas tramas, em geral, não me empolgam muito. Na verdade, o que eu esperava ver aqui era, sei lá, Batgirl num esquema meio Karate Kid, sabe? Superando adversidades, superando o próprio corpo, treinando, ficando mais forte. E até tem isso, mas, assim, é muito raso, as lutas não empolgam muito, assim, graficamente. E a parte legal do Jibi, que seria, talvez, explorar um pouco da cultura japonesa, um pouco dessa pegada Karate Kid, é colocada de lado pra acontecer essa investigação tosca da professora, que, pra mim, não tem a mínima graça. É um Jibi que, na verdade, eu acabei de ler porque eu paguei por ele, sabe? Eu fui até a última página, enfim, eu queria fazer um vídeo sobre ele, então eu não parei. Mas não teve nada, assim, que me chamou a atenção, que me deu vontade de ler até o fim. Em resumo, pra mim, foi uma leitura leve, pouquíssimo memorável, que não empolgou, e que só valeu pelos desenhos do Rafael Buquerque, porque, enfim, eu gosto dos traços do cara. E, por incrível que pareça, conseguiram fazer a arte dele combinar com isso aqui. Porque sempre que eu olho pra um desenho do Rafael, eu acho que é um vampiro, né? Por conta do vampiro americano. Mas é um Jibi que ele é bem colorido, então ele tem essa pegada mais fluorescente. E o Rafael, ele usa bastante retícula, então dá uma cara diferente dos trabalhos comuns dele. É isso. Não valeu a pena pra mim. Não teve nenhum arco dramático com a Bárbara, nada que, pra mim, mudou na personagem. E é isso. Comenta aí, eu detesto fazer isso, mas fica um clima meio chato, né? Quando o Jibi não... Eu gosto de terminar o vídeo, tipo, cara, lê isso, porque é muito legal. E dessa vez não deu. Não deu. Se você já leu a ByteGrow e concorda ou discorda de mim, comenta aí embaixo o que tu achou, certo? E eu tenho que dizer que a tua companhia foi um prazer até aqui, certo? Tchau. Tchau.